E o programa Nossa Gente já está do lado dele, que é uma figura muito conhecida na cidade de Cubatão, Cido Barbosa. Cido, seja bem-vindo ao programa Nossa Gente. Ô Maicon, um prazer muito grande receber você, nossos companheiros aqui da equipe. Estamos aqui de coração aberto, de portas abertas. Vamos conversar. Quem é o Cido Barbosa? Conta pra gente. Olha, o Cido Barbosa é um homem que acredita em Deus, que acredita na família e que acredita que todos nós temos uma missão. Eu estou aqui para servir a minha comunidade, para servir aquilo que Deus colocar à minha disposição para que eu sirva. Todos nós estamos a serviço de alguma coisa, dentro de uma missão que Deus nos dá e é nisso que eu acredito. 44 anos, com essa cara de 35, como a gente estava comentando quase agora. Tentei esconder a idade. Acabei de entregar, não teve jeito, né, Cido? Pediram meu documento aqui. Cido, muita coisa para contar, né? Já viveu muita coisa, né, Cido? Olha, a gente fala assim, que o tempo passa muito rápido, quando a gente olha para trás, já passou tanto tempo, mas realmente, graças a Deus, a gente acaba tendo um legado, uma história, né? E é isso que nos impulsiona, que nos motiva para continuar em frente. Cido, você é cubatense? Eu nasci em Cubatão. Cubatense. Ali no Largo do Sapo. É. Pouca gente mora por ali hoje em dia, né? Mas eu nasci ali. Família toda sempre foi de Cubatão, Cido? Família pequena, né? Na realidade, eu sou filho de imigrantes nordestinos. Meus pais vieram, como tantos outros aqui de Cubatão, puxando a carrocinha. Vieram lá do Pernambuco, Pernambuco e Alagoas, a minha origem está por ali. E, portanto, vieram só os dois para cá, né? Então, a família mesmo continua no Nordeste até hoje. Tem poucos parentes por aqui em São Paulo, a família é pequena. E a gente está começando uma nova história em Cubatão, né? Provavelmente fazer com que a nossa família do Aravante cresça a partir daqui. A família são em quantas pessoas? Irmãos? Aqui eu tenho o meu pai, infelizmente, já partiu, né? Ou felizmente, não sei. Talvez esteja num plano, numa situação melhor do que a gente. O meu pai, então, eu tenho a minha mãe e eu sou casado. Tenho a esposa, um filho. Tenho uma filha que vai nascer agora. Agora em dezembro. E tenho uma outra irmã casada e é a Jaque, né? Que todo mundo conhece, que trabalha com a gente aqui no jornal. Jaque. Jaque é famosa também, conhecida, né? Como é que foi a sua infância, Cid? A minha infância, como eu falei, foi lá no Largo do Sapo. Uma vida, assim, bastante modesta, né? A gente, graças a Deus, não chegou a passar necessidades dessa história triste, passar fome e tal. Mas uma vida bastante simples, com bastante dificuldades e... Logo assim, aos seis, sete anos, eu me mudei pra... Minha família se mudou pra Cota 200, onde eu fiquei lá até... Os morros maravilhosos. Até os vinte e poucos anos, é. Cota 200. É. Como é que foi pra você lá na Cota? Você já morou... Vocês moraram no Largo do Sapo, você nasceu lá, né? Depois foi pra Cota. A sua juventude lá, como é que foi? Você estudava onde? Eu morei na Cota, eu morei na Cota 95, estudava lá no Zenon, lá na Fabril, longe pra caramba. Como é que foi pra você? Olha, outros tempos, né? Guardadas as peculiaridades de cada tempo, de cada momento da vida, outros tempos, eu sempre tive muita liberdade, assim, nunca fui um menino de apartamento, sempre tive a rua, né? Porque naquela época, mesmo quando eu era pequenininho lá no Largo do Sapo, eu tinha muita liberdade pra ficar ali pela rua, não era perigoso. A mesma coisa na Cota. Então, na Cota a gente não passava carro, era um contato mais, assim, com a natureza, então a gente andava por ali, naquelas ruas, naquelas vielas, naquelas cachoeiras. Aqueles morros. Muito legal, muito legal. E, na minha época, não havia as preocupações que nós temos hoje, né? Não tinha, assim, esse avanço da criminalidade, que, infelizmente, é um mal que acomete todo o nosso país, nenhum bairro especificamente. Mas, então, a gente tinha uma liberdade e eu acho que foi gostoso. É uma pena que hoje a gente não possa oferecer, eu não posso oferecer pro meu filho, por exemplo, a mesma liberdade que eu tive. Hoje você não mora mais em Cubatão, Cido? Não, hoje eu tô morando em Cubatão. Mora em Cubatão? E você sempre vai na Cota? Ah, minha mãe mora lá, né? Mata a saudade? É, minha mãe tem comércio lá na Cota. Ela adora aquela terra, ela não sai de lá, não troca por Paris, se você oferecer. Então, até porque ela viveu toda a vida lá, né? As comadas estão lá, as pessoas que gostam dela, o comércio dela. Então, a gente, naturalmente, tem que ir lá, no mínimo, uma vez por semana. Como parece. A Cota mudou muito, né, Cido? É outra coisa agora. Mas tá bonito, hein? Não sei se a audiência que tá assistindo agora já teve... Quem não teve a oportunidade de ir lá na Cota, precisa ir. Tá tão legal lá. Incrível, né? É, tá muito bonitinho. Chega agora carro até lá em cima no morro, tem campo. Na época que a gente jogava, o campo sempre era inclinado pra um lado, né? Porque era morro, e a gente sempre jogava. E sempre quando eu vou lá, muitas das vezes que eu vou lá, sempre tem grupo de turistas, né? Porque tem as pinturas lá que fizeram nas casas, tem a vista panorâmica lá de cima do morro. Tem visitas internacionais, né? Foi o princípio que foi aí. É, o princípio que teve aí. Não é assim, né? E mudou muito o bairro. Mas assim, a gente que mora, que morou nas cotas, gosta muito de mato também, né? Você gosta também ou é mais pra cidade? Poxa, o meu lazer é esse. Eu gosto de natureza, de mar, de mato mesmo, né? Quando, sempre quando eu posso me refugiar, é esse o meu destino. É, sim. Nada de muito barulho. Respirar aquele ar, né? O barulho é aqui de segunda a sexta, que é na nossa atividade, né? Que sempre é bastante movimentada. Sempre acontecimentos, sempre muita gente, eventos e tal. Mas a oportunidade que a gente tem de lazer, de se refugiar, o endereço é certo. É mato. É mar e mato. E as crianças gostam de lá? Quem é a criança? As crianças? Família, os menorezinhos da família vão pra Cota? Olha, o meu filho gosta. Acho que toda criança que tem oportunidade, que tem parentes lá na Cota e que vai, gosta, né? Porque ainda hoje, com mais restrições do que a minha época, lógico. Na minha época, a gente tinha uma liberdade total. Mas lá a gente tem a oportunidade de soltar o moleque na rua, né? Ainda tem com certas restrições, mas ainda dá pra soltar na rua e a molecada pira. Aproveito. Cido, como é que foi o jovem Cido, a criança? Porque quem conhece o Cido aqui, ele é um cara incrível, super inteligente, sério. Mas ele também tem um lado brincalhão aí, gente. É o nosso amigo Washington, né? Que sempre fala também sobre isso. Como é que foi? Você era levado? Você era um menino bonzinho? E depois eu vou perguntar pra Jacques só pra ter certeza. Conta aí pra gente. Não, eu tô me soltando agora, mas depois dos 40, né? Que depois dos 40 vale tudo, então a gente fica assim mais à vontade. Mas na realidade eu era muito introspectivo. Eu era um garoto comedido, sempre da igreja. Acho que eu comecei a me dedicar às atividades da igreja, assim, já com nove anos. Igreja católica. Mas só que eu era fervoroso, né? Família católica? Família católica. Eu já fui, já saí pelo país aí pregando evangelho, tipo missionário mesmo. Então a gente teve uma dedicação, a minha infância, a minha adolescência, parte da minha infância, principalmente a adolescência e a minha primeira juventude, era mais focado na igreja. E eu era bastante reservado, sempre fui um pouco tímido, reservado. Mas eu tinha habilidade já, quando adolescente, eu já tinha, muito por causa da igreja, né? E pelo meu envolvimento na renovação carismática na época. Então a gente tinha essa facilidade pro público, né? Pras pregações, né? Pra falar, né? E isso aí desenvolveu em mim essa habilidade pro jornalismo, a vontade de trabalhar nessa área. Então, já na minha juventude, embora eu fosse tímido e reservado no atendimento, quem me via assim, eu tinha esse contraponto, né? Era tímido e reservado, mas falaria pro público de mil, duas mil, três mil pessoas tranquilamente, já com 15, 16 anos. E isso acabou nos motivando a trilhar uma carreira nessa área da comunicação. Você frequentava a igreja católica lá no Morro mesmo, ou era na... Lá no Morro e aqui na São Francisco, né? Eu acho que até hoje é assim que funciona, né? Existem as comunidades e a sede aqui, na época que eu militava, é assim que funcionava. É mais ou menos assim hoje, né? A sede da renovação carismática era aqui. Na época era o padre-primo Maria Vieira. Na época que eu participei com mais intensidade. Aí depois veio o padre Antônio, ele mudou um pouco. Mas a gente tinha essa ligação mais aqui com a São Francisco, com a Canção Nova no interior. Você estudou na Cota, lá na escola, em cima? Eu estudei na Cota até o oitavo, só tinha lá, né? Que é a professora Maria Helena Duarte Caetano, se eu não me engano ainda é o mesmo nome, lá na Cota. Depois Chimite, que eu fiz o segundo grau aqui no Chimite, morando na Cota ainda. E aí depois a gente começou a carreira acadêmica, comecei pela Unisanto. Estudou no Chimite, então? O famoso Chimite, quem não passou pelo Chimite, né? Olha só. Pois é. E aí chegou já na adolescência ali, já jovem, já no Chimite, causou lá também ou já estava mais solto? Não, eu era muito reservado, realmente, e muito focado no trabalho e na igreja, né? Porque eu tinha objetivos traçados, assim, na vida, pelo fato de eu ter limitações em termos de estrutura, né? Eu era uma família muito boa, mas a gente tinha limitações financeiras, não é uma vida muito simples. E eu ter um objetivo traçado já desde muito cedo, então eu sabia que eu tinha que, eu tinha determinado para a minha vida já desde cedo, desde 9, 10 anos de idade, que eu tinha que criar uma realidade diferente e que para isso o caminho que eu entendia era o trabalho e os estudos. Então eu era focado no trabalho e no estudo. Então, por exemplo, o Chimite, as pessoas que estudaram comigo eventualmente e estejam assistindo, sabe, que eu chegava para estudar e voltava, então praticamente eu não tive uma vida social. Então era o foco realmente da igreja, o trabalho e a escola. Mas esse foco que você teve já desde jovem veio de besta também? Com a dos pais, esse foco que você nasceu com isso? Não, eu acho que é uma coisa minha mesmo. Porque é difícil, né? Para um jovem assim já estar naquela... O que me influenciou na minha vida, vou ser sincero, o que me influenciou muito foi a igreja mesmo, né? Essa fé cristã que era muito influenciada diretamente pela minha mãe e por aquela convivência. Então as pessoas para as quais eu olhava e buscava me espelhar, elas estavam nesse contexto. E a partir daí a gente foi trilhando esse caminho. E a mãe? Como é que a mãe vê hoje os filhos, hoje formados, né? Terem a história que vocês têm, como é que é para ela? Você sente? A mãe, graças a Deus, a gente até hoje tem uma relação de muita... Tem quantos anos dela? 71. 71. Os problemas de saúde, a gente, graças a Deus, tem nos dado a oportunidade de poder acompanhar. Porque eu acho que isso é muito importante na nossa vida. Essas etapas da nossa vida, elas são imprescindíveis, né? Para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual e para o cumprimento da nossa missão, né? Então, mas ela tem se recuperado bem e a gente mantém, graças a Deus, assim, a mesma relação de quando eu era adolescente, de quando eu era jovem, né? De oportunidade de chegar e de falar bobagem e se despojar, né? De deixar de lado a necessidade socialmente ou politicamente correto e ficar à vontade. Então, essa mesma relação com a mãe, graças a Deus, a gente mantém. Isso é muito importante e nos motiva também bastante. Então, pelo que eu estou vendo aí, o Cid não levou muita bronca, não, né? Quando era mais novinho, né? Ah, eu estava dando... eu dava mais bronca do que levava, já na adolescência. Era, sim. Caramba, olha só. Foi um menino bom, Cid, né? Eu era muito certinho, né? Eu estava doendo, rapaz. Não desejo isso para o meu filho. Eu acho que as etapas da vida, pelo contrário. Eu acho que você tem que ser moleque na idade de ser moleque. Você tem que ter um pouco de responsabilidade ali na adolescência, na juventude. E porque se você queimar essas etapas, muito provavelmente isso vai fazer falta depois. É isso que eu te comentava. Porque não dá para eu ser moleque irresponsável agora mais, nem que eu queira. Fica meio desajustado. Porque você começou muito novo já com esse foco. Você não se arrepende de ter queimado etapas e ter se amaldrecido muito rápido e talvez não ter vindo tanto, Cid? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque acho que onde eu estou hoje está legal. Poderia ter sido diferente e as opções para ser diferente seriam bem piores. Eu poderia ter enveredado por outros caminhos e o resultado hoje ser diferente, mas não tinha outras opções, outros caminhos. Mas naquele momento da minha vida não tinha caminhos melhores do que o que eu segui, penso. Então é mais uma questão de oportunidade. Mas você aproveitou. Eu não posso me arrepender. Mas foi bom, foi bom. Agora quando eu falo que eu não aconselho isso, não quero isso para os meus filhos, porque eu acho que hoje eu vivo muito, por exemplo, o que eu tenho para viver hoje. Eu tenho a plena consciência que a gente não pode queimar etapas. Não dá para querer ser adulto com 11 anos, como eu que usava roupa social com 11 anos de idade. Não dá para corrigir os adultos que viviam na vida torta. Eu não sei até que ponto isso me fez bem ou me fez mal, mas eu não estou arrependido. Para mim funcionou. O resultado foi satisfatório. Show. Nós estamos terminando o primeiro bloco do programa Nossa Gente, hoje com o nosso convidado especial Ciro Barbosa. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Música 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 Voltamos com o segundo bloco com a linda história do nosso amigo Ciro Barbosa. Ciro, no primeiro bloco a gente contou um pouquinho sobre você, sobre sua juventude, né? O Ciro já contou essa história dele na cota. Agora vamos falar sobre a questão também do profissional. Como é que o Ciro virou jornalista? Porque a gente conhece você como jornalista, proprietário de jornal acontece, né? Mas você teve uma história também, foi locutor, como nosso amigo Washington relatou, né? E o Washington, inclusive, é quase da família, né? Falando em Washington, né? Ah, o Washington é um querido, né? Chama minha mãe de mãe. Tá sempre com a gente. Como é que conheceu o Washington? Quando? Olha, nessa mesma empreitada nossa aqui, nessa vida aqui de jornalismo. A gente, tem algumas pessoas que a gente acaba tendo mais afinidade, né? É, ele é fininho, né? Quase fininho, porque ele tem um pouquinho de relevo. Quase limita a afinidade. Não é? Tem aquela curvinha, assim, saliência. Mas quem, eu ouvi essa semana, quem tem barriga... Os cambitozinhos, assim. É, mas não sei. Quem não tem barriga não tem história, né? É verdade. Então, o Washington é esse fato. Mas como é que foi pra você o jornalismo? Como você decidiu ser jornalista? Aconteceu na sua vida? Foi alguém que falou, vai, sei que você é bom nisso? Olha, o cenário da minha vida é... Sempre foi com batão, né? A gente faz algumas coisas fora, mas hoje, por exemplo, eu tô focando novamente aqui, dentro da cidade. Nós fechamos as nossas sucursais em Santos, em Guarujá, e vamos focar definitivamente aqui. Então, o cenário sempre foi esse. Agora, como eu dizia no bloco anterior, eu tinha essa influência do evangelho, da igreja, né? E essa facilidade pra época de adolescência, pra lidar com o público. E a gente foi tomando gosto, tinha o gosto pelo microfone, né? Isso me levou a estudar... A estudar comunicação. Eu fui pra faculdade de comunicação aqui da Unisantos. Quando eu fui pra faculdade, pouco tempo depois, a gente já começou a fazer uns ensaios em rádio. Isso com quantos anos? Isso aí, com 22. Isso aí, na faixa de 22 anos. Até eu já tinha feito muito... Já batido muita cabeça, assim. Já tinha tido oficina de carro, porque meu pai tinha oficina de carro. Aí eu trabalhei com ele uma época, depois também montei uma oficininha. Você foi feirante também, né? Fui feirante. Nada deu certo, né? Não era do ramo, não. Não deu certo a oficina, não deu certo a feira, mas eu ia tentando. Coisas normais. Trabalhei aqui no Polo Industrial, cheguei a fazer algumas coisas aí, trabalhar em saque, esses negócios aí. E eu acabava não me acertando. Mas eu tinha muito definido o que eu queria pra minha vida, que era trabalhar na era de jornalismo. Mas o meu negócio sempre foi a fala, sempre foi o microfone. Que com 7, 8, 9 anos de idade eu já imitava os radialistas, os grandes radialistas da época. Eu brincava de falar no microfone, de falar na rádio. Isso desde pequeno. E sem nenhuma influência, porque não tinha ninguém do meu meio, né? Ou da minha família. Mas você tinha um incentivo da galera, pô, você fala bem e tal, talvez isso também. Isso na igreja, né? É. Isso na igreja já na adolescência. Já ajudou. Esse incentivo. E aí a gente acabou. Por gostar disso, acabou se envolvendo com rádio. E eu comecei a atuar mais profissionalmente, digamos, com a rádio 99FM, na época que começou o movimento das rádios comunitárias. Só que a minha época, nós não tínhamos ainda a ascensão, a internet estava engatinhada, não tínhamos ainda a ascensão das redes sociais, a rádio era muito forte. E quando nós montamos uma rádio aqui, o pessoal montou, né? Eu fui de garupa. Quando montaram essa rádio aqui, com características peculiares da cidade, a rádio foi um sucesso absurdo, assim, acho que metade da cidade ouvia. Não era uma rádio católica, era uma rádio já focada na cidade. Não, era uma rádio popular mesmo. Não era uma rádio popular. Na época teve a Serra do Mar FM, que fez muito sucesso, e a rádio 99, uma comunitária, ocupou praticamente esse espaço, mais ou menos com os mesmos comunicadores, tinha o pessoal de nome já. E eu acabei entrando nesse embalo e me dediquei, e acabei ali vendo que ali era o meu espaço, né? Você teve um programa de rádio? Ou começou com participações? Aí eu comecei com um programa de rádio, programa musical, mas não era a minha praia. Música popular não era. Mas foi o começo. Não era, porque eu ainda tinha uma ligação, eu era muito objetiva, muito direta com a igreja, eu não me sentia bem apresentando as músicas populares. Eu achava que aquilo era um contra-senso, um contra-testemunho, ia contra o meu estilo de vida. Nada contra as músicas, mas contra o que eu pregava. Mas você gostou da rádio? Gostava da rádio? Então, eu comecei a fazer sucesso, né? Olha, tá vendo aí? É, o nome Sino Barbosa é da época de rádio, os mais antigos lembram. Como era o nome do programa, você lembra? Ah, teve vários nomes, mas o que eu consolidei, como eu não me sentia muito à vontade com essa questão do musical, eu comecei a cair pelo lado político, que era o que tinha. Já gostava de política? É, pelo lado político, e aí montei um programa de debates, cujo meu produtor era o Júnior Passarelli. Olha só, grande Júnior Malvadez. Júnior Malvadez, na época. Que baita produtor. Foi o meu primeiro produtor. Todo produtor é malvado, mas tem o Paulo, a gente sabe. É, então, e aí era uma audiência absurda aquele programa, né? Só que aí, eu gostava muito de rádio, mas já entrava a época, já começava a decadência do rádio. Mas você não ficou meio nervoso com o que você começou a trazer autoridades, é isso? Você não meio que gelava, não? Putz, só fazer um debate aqui e tal, ou você sempre teve... Parece incrível, eu me sentia muito à vontade. Eu me sentia muito à vontade. Pelo contrário, as autoridades que iam, que ficavam nervosas, porque eu era, a época, é lógico que depois a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o vôo político, a gente vai se moldando, mas na época, de fato, eu era muito puro, né? E muito verdadeiro, então, os caras, que se preocupavam quando, e talvez daí o motivo da minha audiência, porque essa pureza, a audiência acaba assimilando de uma certa forma a isso. Então, mas aí, não segui carreira, porque eu cheguei aí, acho que trabalhei, cheguei a trabalhar uns 15 dias na radicultura, depois disso, quando eu percebi que esse era o meu caminho, mas eu já observei a decadência do rádio e vi que não ia dar pra mim. E foi quanto tempo esse tempo de rádio seu aí, nesse mundo da rádio? Uns três, uns três anos, três, quatro anos, foi rápido. Foi rápido. Aí a rádio começou a crescer demais, na época, né? E tratava-se de uma rádio comunitária, teve problemas. Como todas as rádios. É, começou a incomodar muito, o continente foi muito grande, e a gente teve que buscar outros caminhos. Aí eu fui buscar outras rádios grandes e percebi que o caminho não era aquele. Aí acabei, meio que por acaso, caindo, como eu já tinha muito conhecimento político, né? E já tinha algum espaço, a gente acabou, por um acaso, fazendo uma assessoria, começando a fazer, eu já estava formado na época, começando a fazer assessoria, começando a produzir veículos impressos pra associações e pra empresas, e eu acabei caindo no jornalismo impresso e montando a empresa. Acontece que, na época, a ideia era produzir jornais e assessorar empresas e produzir jornais impressos pra empresas. Então, era Acontece Comunicações. E aí a gente acabou montando o jornal e aí já tem 17 anos isso. O nome Acontece, que você que escolheu, foi... como é que foi? Foi um nome que nós escolhemos em reunião. O nosso que... Na época, estava eu, eu não lembro exatamente quem escolheu esse nome, mas estava eu, a minha irmã já participava. Mas nessa reunião, todo mundo, enfim, é uma reunião que todo mundo coloca a sua ideia no saco e depois tira o nome do saco, isso aí o nome acontece, e todo mundo bateu palma e ficou, e até hoje foi muito abençoado. O jornal Acontece tem quanto tempo? 17 anos. 17 anos. É o seu Rúlio, aquele filho que a gente se encanta, é isso? Pois é. Hoje, a nossa vida profissional está ligada a isso. A gente até pretende, tem essas nuances da economia, a gente faz outras coisas, deve fazer outras coisas, no futuro tem projetos, mas o jornal é a base de tudo e não deixa de existir em quaisquer circunstâncias. É o jornal mais lido da cidade de Cubatão, está presente também na Baixada Santista. Para você, é um motivo de orgulho que começou pequenininho ali, com a ideia que era uma questão mais comercial, e hoje é um jornal popular, Cid. Hoje, a gente está voltando mais para a realidade, né? Para a realidade. Nós tínhamos alguns projetos mais ambiciosos, e hoje nós estamos revendo tudo isso, estamos assimilando melhor aquilo que nós temos e a nossa missão enquanto empresa de comunicação. Nós estamos entendendo, percebendo melhor essa missão, aprimorando melhor o trabalho dentro dessa missão, compreendendo melhor o nosso tamanho, o nosso espaço, abandonando alguns projetos mais ambiciosos para focar em Cubatão. Então, já começamos a fazer essa transição, como já disse anteriormente, nós já fechamos a sucursal de Guarujá há um tempo, o Santos ficou um pouco tempo aberto. A tendência é que a partir de 2017, o jornal acontece e seja 100% Cubatência. A tendência no momento é essa. Cid, e é difícil você manter o jornal impresso hoje com a onda, tudo online, notícias saírem? Porque eu vi que agora o jornal também está nas redes sociais, você vai em... Eu já fiz transmissão de sessão ali, você se modernizou. A questão dos veículos de comunicação hoje estão diretamente ligadas à credibilidade e à marca. Você tem uma velocidade muito grande na internet, mas na internet todo mundo fala qualquer coisa a qualquer momento. Então, as pessoas buscam, nesse meio, nesse mundo digital, algumas referências, e o jornal acontece e se propõe dentro desse novo contexto a ser uma referência. Então, quem nos acompanha percebe que quando a gente entra, a gente entra para ser essa referência. Porque acontece alguma coisa aqui em Cubatão, por exemplo, todo mundo começa a falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ninguém sabe em quem acredita. Então, a gente foca nisso. Então, aí o jornal acontece, entra para dar a notícia que tem a credibilidade. Um exemplo prático aconteceu essa semana, agora no caso do Marcinho. Então, nós tivemos muitas... E é lógico que existem outras pessoas que fazem um trabalho legal na internet, outros portais, outros blogs, evidentemente. Esse mundo é bastante amplo. E a notícia do Marcinho, uma hora depois, a gente apurou todas as notícias, confirmamos tudo aquilo e entramos com a matéria uma hora depois dando o relato exatamente do que aconteceu e do que aconteceria estar ali para frente. E aí a nossa postagem no site alcançou no outro dia 300 mil acessos no site do Acontece. Evidentemente, mas só a gente Cubatão, a notícia espalhou. Mas o pessoal da região e de outras regiões, porque a internet é aberta para o mundo inteiro. Então, a credibilidade do jornal também ajuda. Esse é o foco. Tem a separação do boato com a informação. É, esse é o foco. As pessoas precisam dessa referência e isso no mundo inteiro. Os veículos de comunicação eles se solidificam aí nessa nova era digital. Porque embora a internet tenha aberto espaço para todo mundo falar muito rápido e tudo ao mesmo tempo, cada vez se carece mais de alguém que fale com responsabilidade e com profissionalismo. E o impresso subsistirá, nós não sabemos por quanto tempo, mas ainda é forte aqui em Cubatão. Porque você atinge hoje cada vez mais um público passivo, né? Que é aquele... O jornal hoje, ele é vendido em bancas. Porque ele acaba muito rápido e tem gente que tem... Nós temos leitores fiéis, que quer ir na banca e encontrar o jornal. A única forma disso acontecer é o jornal sendo vendido na banca. Porque se você deixar para distribuição gratuita na banca, quanto você deixar, vai. Mas nós fazemos, nós encontramos esse público passivo através da distribuição direcionada que nós fazemos. Nós distribuímos o jornal praticamente aí na cidade inteira. Há uma tradição muito forte e o jornal continua sendo... O impresso continua ainda tendo uma relevância significativa nessas circulações das sextas-feiras. E essa importância, esse trabalho que, evidentemente, a gente vai readequando a linguagem, nós acreditamos ainda que o impresso subsista. Ele vai se reinventando e ainda subsista por muitos anos. Sim, estamos chegando ao final do programa. Dá para fazer uns 5, 6 programas a temporada ali. O Washington está ali. É tipo o nosso supervisor. É um cara experiente. Falou em rádio, é ele. Falou em TV, é ele. Ele é incrível. É o nosso Richard Giro. Ele está ali fazendo sinal. Ele está torto aqui. Ele é quase a Marlene Matos do programa. Eu não ligo para essas coisas não, viu? É galã, é galã. Essas frescuras não, é? Sou bonito de qualquer jeito. Eu queria fazer duas perguntas, mas não tenho tempo de fazer as duas. Eu só vou fazer uma. Tem alguma história incrível que você conta de jornalismo que aconteceu? O Washington contou uma história muito legal para mim do futebol essa semana que teve um jogador lá que foi fazer entrevista. O cara falou que ia jogar em Belém, a terra de Jesus. Eu dei muita risada. Você deve ter alguma história legal também de jornalismo que aconteceu. Não temos nada muito pontual porque a nossa atividade é muito intensa. É incrível, né? A última semana, por exemplo, nós vivemos de perto essa questão do Marcinho, que é o assunto da semana. Às vezes o jornal está pronto e você já tem que mudar rapidinho alguma coisa também, né? Acontece muito isso aí. Acontece muito isso aí. Está sempre acontecendo. Por isso que acontece. Então, nós temos dinâmicas várias. É muito gratificante a gente poder saber que tem um público muito grande, uma audiência muito grande, ávida por uma informação correta, espera o jornal acontece e se fala para saber o que realmente está acontecendo. Então, isso é muito gratificante para a gente. Então, eu não posso dizer para você de forma pontual que esse ou aquele momento foi mais importante porque eu estaria sendo injusto com a minha própria história e com as oportunidades que Deus nos dá sempre, todos os dias. Cido, obrigado por ter aceito o nosso convite para o programa Nossa Gente. Agradeço de coração você que é uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo e viu o quanto você é importante, o quanto você dá aula mesmo para quem está nesse caminho mesmo. Sucesso sempre, o jornal acontece. Obrigado. E queria que você deixasse também um recado para os cubatenses, esse jornal que é muito, muito cubatense, também para quem quer entrar na área do jornalismo. Obrigado, Issa. Olha, eu quero agradecer a você e o pessoal que está aqui contigo. Estênio, o Paulo, o Achan, então, Luiz. O Achan tem que ser beijo. É, e dizer que estou muito satisfeito em ter vocês aqui, da gente estar batendo esse papo e parabenizar você pelo teu caráter, pelo teu trabalho. Eu acho que você não deve desanimar, eu acho que você tem um futuro brilhante aí pela frente, você tem talento para isso e é por isso que eu estou te recebendo aqui com o maior prazer, assim, atendi de pronto quando pediu para a gente gravar. Muito satisfeito em estar recebendo e a minha mensagem para toda essa audiência, todos os meus amigos, acho que a maioria da audiência que vai estar assistindo, quem não me conhece, o irmão, ou a mãe, me conhece, ou sei lá, alguém da família me conhece. Então, nós estamos falando aqui entre amigos. Vamos continuar lutando, vamos continuar acreditando, vamos continuar vivendo, como eu disse no decorrer da entrevista, o nosso hoje, aquilo que Deus nos proporciona. buscar sempre encontrar a nossa missão e desenvolvê-la da melhor forma possível. Qual é a sua missão? Ser pai, ser mãe, no teu trabalho, por mais simples, por mais insatisfeito que você esteja no seu trabalho, aquilo que Deus te deu agora, então, onde você estiver, faça o seu melhor e viva intensamente o seu dia com felicidade e com plenitude. Isso serve para todos nós. Muito obrigado pela audiência. Bom, eu gosto lindas palavras, eu sempre uso essas palavras lindas que o Sten gosta muito, a produção, o Paulo, ele fica emocionado quando você fala. Ele gosta. O programa nosso a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, continue na nossa programação. Legenda Adriana Zanotto